Música Presidente da República decreta uma lorom baileção parlamentar Nebessemono e a lorom roanulo resseguida Fulam Mayu Tinangné Sefe Estado, dizeram o Zorta Hateten Eleção baileção tem que marcar Antes de lorom roanulo, também o presidente decreta uma lorom baileção Rondonê em Mahoto belezer sem direito voto Ter lorom nebe determina uma lorom Nós um líder-seira nacional rototo E tototo a uso unidade A uso matene Para Ita Haturu Dalamba Ita Neraide Para Ita halo, consertação estratégica Retam consenso estratégico Aleu o boato todo Nabeita considera a questão nacional e internacional Nabeita importante Povo, mundo Hacaracaré Liderança política Hacaracaré O Ema Matenic E o seriedade Sefe Estado Hatutan Eleção parlamentar Deputado Sira Candidatura Banandado Tinan Lima Ode representa Povo E o Parlamento Nacional Também Tem que rala preparação Antes Molo Legislatura Fong Acontece Além de Corona Partido Serototo E Amacel Lutão Marca Raul decide Marca Eleção Tina 2023 Data Bem marca Eleção Nemos Harei O preocupação Importante Tavis Para Ita Bele Halo Recuperação Econômica Né Urgente E tem povo Mobilizado Mobilizado Para eleição Legislativa E Primeiro Semestre 2023 Cernia Esperança Cernia Fia E Talabelle Halua E talabelle Soitia Ter Constituição RDTL Artigo Cianulo Recintolo Conaba eleição No composição E a linha Tolo Hateten Lei se regula Conaba regra Sira E eleição Parlamentar No alinha Hat Moussateten Mandato Deputado Cernian Tina Lima Também Se fez Estado Usa Na competência De decreta Lourna Eleição Parlamentar João Bosco Dias Bem-vindo Simenes Jemen 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 Jemen